Música Bom, hoje vamos falar de período composto, mais especificamente sobre orações subordinadas substantivas. Claro que, antes de começarmos as substantivas, vamos falar realmente um pouquinho de período composto. Como você sabe, para o período ser composto, ele tem que ser formado por duas ou mais orações, isto é, por dois ou mais verbos. Você tem basicamente o período composto por coordenação, quando as orações forem coordenadas, falaremos dela quase que no final deste estudo. Já, o período será composto por subordinação, quando as orações forem subordinadas. Mestre, e quando nós temos as duas? Quando nós temos as duas, vamos falar mais tarde também, você tem o chamado período misto. Quando é que você tem um período composto por subordinação? Bom, primeiro vamos pensar em termos de divisão de orações. A primeira coisa que você faz para dividir uma oração é dividir esta oração através dos verbos. Primeiro, grife os verbos. Depois, divida a oração. Ela será sempre dividida antes da conjunção, ou quando houver uma preposição, antes da preposição. A oração que estiver sem a conjunção, você vai chamá-la de oração principal. Já que tem conjunção, você vai chamá-la de oração subordinada. Isso é o chamado básico, né? Aí entra uma parte mais complicada, que aí a gente vai ensinar um jeitinho mágico para você não errar. Que é classificar a oração subordinada em substantiva, adjetiva ou adverbial. Resumindo, grife os verbos, divide a oração na conjunção, ou preposição mais conjunção. A oração que não tem conjunção, chama de oração principal. A que tem conjunção, chama de oração subordinada. Aí pega-se a subordinada e vamos analisá-la, ou como substantiva, adjetiva ou adverbial. Muito bem, imagine, por exemplo, você com a oração, era necessário que todos obtivessem nota. Repare que você tem dois verbos, o verbo ser e o verbo obter, e tem a conjunção que. A divisão é feita antes da conjunção que. Na oração era necessário, você não tem a conjunção, você vai chamá-la de oração principal. Já a segunda oração que tem a conjunção, ganha o nome de oração subordinada. Que você mais tarde vai dividi-la como substantivo, adjetivo ou adverbial, a partir de um processo mágico revolucionário. Mas tudo bem, peguemos outro exemplo, só para dividir. Olha lá, dessa vez apareceu uma preposição antes. Aparecendo a preposição antes, você une a preposição à conjunção. Ao unir a preposição à conjunção, fez a divisão. Oração sem conjunção, oração principal, oração com conjunção, oração subordinada. E aí é só classificar como substantivo, adjetivo e adverbial. Tá bom, mas e para fazer isso? Para fazer isso não é difícil não. A oração substantiva, comece guardando a primeira grande dica. Ela pode ser trocada por estou. Toda oração substantiva equivale à palavra estou. E por conta dessa classificação, você vai verificar qual é a função que ela exerce em relação à oração anterior. Se ela funciona como sujeito, objeto, complemento, predicativo ou aposto. Aí você dá um nome a mais. Eu sei o que você está pensando. Não vou entender nada do que esse cara está falando. Bobagem! Porque acaba de aparecer para você uma regra mágica que daqui a instantes você vai aprender a usar. E com ela, você nunca mais vai errar orações substantivas. Ok? Bom, joguei tudo em cima de você. Você está desesperado. Vou começar a simplificar. Como é que eu sei que eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva? Então vamos por partes. Primeiro, observe esses três períodos que estão na sua tela. Tá vendo? Primeira coisa que você faz é dividir. É ou não é? E você divide antes da partícula que? Até porque não tem preposição. A oração que está sem conjunção é a oração principal. Professor, posso guardar que ela é a primeira que aparece? Não, não. Se você fizer isso, você está fazendo bobagem. A oração principal pode aparecer em qualquer lugar. Você a reconhece porque ela não tem conjunção. Já as outras três têm a conjunção que. Então se tem a conjunção que, elas são orações subordinadas. Subordinadas. E se você notar, elas podem ser trocadas por isto. Sabe-se que você é uma boa pessoa, eu mesmo que dizer sabe-se isto. É importante que você estude. É importante isto. Convém que você volte e convém isto. Então eu posso tranquilamente dizer que todas estas orações são subordinadas substantivas. É ou não é? Agora observe. Olhe para o verbo da primeira oração. Saber. Repare como ele está na terceira pessoa de cinco. É ou não é? Repare também que o sujeito deste verbo deveria ser o pronome ele. Só que na hora que você coloca o pronome ele aí, você não consegue dizer ele sabe-se que você é uma boa pessoa. Então bota na sua cabecinha o seguinte. Toda vez que o verbo da primeira oração estiver na terceira pessoa de singular e você não consegue pôr o pronome ele, você já acertou a segunda. A segunda funciona como sujeito da primeira. Consequentemente, a segunda é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Eu sei o que você está pensando, não pode ser tão fácil assim, mas é. Olhe para o segundo período. É estar na terceira pessoa de singular. Bota um ele e leio. Ele é importante que você estude. Deu? Claro que não. Se não deu, a segunda oração funciona como sujeito. A segunda oração também é subjetiva. Quando eu falo convém com acento agudo, esse verbo está na terceira pessoa de singular. Vou botar um ele aí. Vê se é possível dizer ele convém que você vote hoje. Tem sentido isso? Não. Se não cabe um ele aí, esta oração, a próxima, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Bacana, né? Vamos falar agora um pouquinho de orações subordinadas substantivas, completivas nominais e objetivas indiretas. Aí está a regrinha para elas. Elas sempre vão aparecer com preposição. Será completiva ou nominal se estiver ligada a nome e objetivo indireta se estiver ligada a verbo. Só que agora preste muita atenção que você vai ver que a grande jogada está no que eu vou mostrar agora. Se você entender isso, você entendeu toda oração substantiva, não errar nunca mais. Dividir, está vendo? Chamei a primeira de principal, está vendo? Troquei a segunda por isto, então eu sei que eu tenho orações subordinadas substantivas. Aí o que é que eu faço? Eu aplico a minha primeira regra para ver se eu não tenho uma subjetiva. Observe, para ser subjetiva, o verbo tem que estar na terceira pessoa de singular. E eu sou o favorável, o sono está na primeira pessoa de singular. Então a possibilidade de ser subjetiva não existe, até porque a primeira oração tem sujeito, sujeito eu. Está vendo aí? Legal. Ora, se não é subjetiva, mestre, o que é? Ou é completiva ou nominal, ou é objetivo indireta. Para isso tem que ter preposição. E tem. Olha a preposição A. E vai ser completiva ou nominal se estiver fazendo isso, ó, ligada a nome. Está vendo aí? A que você fique, se refere a palavra favorável. Então ela funciona como complemento nominal da oração anterior e é uma completiva ou nominal. Espera aí, parece que eu estou entendendo? Parece ou não? Você está. Olha para a próxima. O verbo da primeira oração, ele tinha necessidade, está na terceira pessoa de singular. Opa, parece que vem uma subjetiva aí, mas não vem. Não vem por quê? Porque para ser subjetiva, o verbo tem que estar na terceira pessoa de singular e não pode entrar o pronome ele antes. E o pronome ele está aí, ó. Ele tinha necessidade de que o vissem. Ora, se eu não posso encaixá-la como subjetiva, ou ela é completiva ou nominal, ou ela é objetiva e direta. E é só verificar se ela está ligada ao verbo ou ao nome. Como é que eu percebo isso? Qual é o melhor? Tinha de que o vissem ou necessidade de que o vissem? Vou repetir. O melhor é tinha de que o vissem ou necessidade de que o vissem? É claro que está ligada à necessidade. É claro que essa oração é uma completiva ou nominal e ela funciona como complemento nominal da oração anterior. Parece ainda um pouquinho complicado, mas você vai ficar bom agora. Presta muita atenção, hein? Quando eu falo nós necessitávamos de que ela voltasse, ó lá, tem minhas orações principais e as segundas eu posso trocar por um isto. Nós necessitávamos disto, informaram-me disto. Bacana? Quero saber que tipo de oração que é. Primeira coisa, vejo se ela é uma subjetiva. Opa, para ser subjetivo o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. Repare, necessitávamos é primeira do plural, informaram é terceira do plural. Pode descartar subjetiva. Bom, se não é subjetiva, uma porque tem sujeito, qual é a minha opção? Minha opção é ou ela é completiva ou nominal ou ela é objetivo e direta. Para ser completiva ou nominal ou objetivo e direta tem que ter uma regra, precisa ter uma preposição. Note esse D que aparece nas duas. É preposição ou não é? Olha, e se é preposição ou é completiva ou nominal ou é objetivo e direto? O problema qual é que é? É verificar se ele está ligado a verbo ou nome. D que ela voltasse se refere a necessitávamos, ó lá, objetiva. Indireta. E dá sempre uma confirmada nas objetivas indiretas. Quem necessita, necessita. Isso, garoto. Quem necessita, necessita. De alguém está confirmado, tem um objeto indireto. Não informaram-me? O verbo não está na terceira pessoa do singular. Está na terceira do plural. Tem até sujeito. Eu não sei quem é, mas ele está aí. Sujeito indeterminado. Então não pode ser subjetiva. Se não pode ser subjetiva, olha que bacana, vou para a segunda regra. Veja se tem preposição. Tem preposição ou não tem? Tem. E se tem preposição, eu vou para essa regra e ela vai me dizer se é competitivo ou nominar o objetivo indireta. De novo ligado ao verbo. De novo objetivo indireta. De novo um objeto indireto. Todo cara que informa, informa alguém, dê algo. Estamos indo, estamos indo. Chegou a hora, hein? Prestar bem atenção. Olha como eu fui mais rapidinho agora. Já dividi para você. Já botei a oração principal. E já troquei por isto. Vou aplicar a primeira regrinha para ver se é subjetiva. Você já sacou que não pode ser subjetiva. Por quê? Tem sujeito nas duas. Ele sujeito da primeira, eu sujeito da segunda. Verdade ou não é verdade? Bacana. Aí tenta aplicar a segunda regra. O que pede a segunda regra? Antes do que, precisa ter preposição. Tem preposição antes do que? Não tem. Ah, bom amigo. Então, se também não tem preposição, caímos na terceira e última regra. Ou ela é predicativa do sujeito, se houver verbo ser na frase. Ou ela é objetiva direta, se não aparecer o verbo ser. E agora aí é ridículo. Verdade ou não? Eu olho para a primeira oração e vejo que o verbo lá é o verbo dizer. E se é o verbo dizer, ela é uma objetiva direta, porque funciona como objeto direto. Eu olho para a segunda oração e vejo que na oração principal eu tenho o verbo saber. E se é o verbo saber, ela é uma objetiva direta, consequentemente funciona como objeto direto. Que tal dar uma confirmada? Quem diz isso? Isso, algo, quem sabe, sabe. Algo, beleza, maravilha. Olha lá. Está vendo eu dividi? Olha a oração principal para você. As duas eu posso trocar por isto. Apliquei a primeira regrinha, não dá. Ué, por que não dá, mestre? Porque o importante é o sujeito aí, ó. O que é importante? O importante é que você estude sujeito, o importante. Ora, se é o sujeito, furou a primeira. Vou tentar aplicar a segunda. Tem preposição antes do quê? Não, então cai na terceira. E se cai na terceira, olha que ridículo. Olha o para a oração principal, olha o verbo ser. Predicativa com função de predicativo do sujeito. A mesma coisa no outro período. Sujeito à verdade, pode reparar, não tem preposição. Caiu na segunda regra? Não, não caiu na segunda, vai direto para a terceira. E olha o verbo ser para ela ser uma predicativa. Bacana? Então, qual é o grande segredo? O grande segredo é usar a regrinha da substantiva sempre nessa sequência. Aplica primeiro a regra da subjetiva. Deu? Você já tem resposta. Se não deu, aplica a segunda regra. Para aplicar a segunda, não esquece. Precisa ter preposição. Deu? Então você já tem resposta. Se não der para aplicar a segunda regra, a terceira não escapa. Ou é predicativa ou é objetiva direto. E para não dizer que eu não falei de flores, toda vez que aparece uma oração com dois pontos, você tem uma oração que funciona como oposto, você tem uma oração subordinada substantiva a positiva. Isto que eu estou mostrando para você para encerrar minha aula, é para você tatuar no seu braço. As orações substantivas são basicamente introduzidas por conjunção subordinativa integrante. Então aquela partícula Q que divide as duas orações, ou eventualmente uma partícula C, são conjunções integrantes. Olha que belezinha os dois exemplos que eu pus. Olha o primeiro, olha o importa. Vão aplicar a regrinha? Posso falar, ele só importa que ela me ame? Posso botar um ele com o verbo importar na terceira pessoa? Então eu tenho uma subjetiva. E esse Q que está aí é o famoso CSI. Vocês viriam, meu Deus, o que é CSI? Conjunção subordinativa integrante. Olha para o segundo período, o sujeito eu, oração substantiva objetiva direta, outra conjunção integrante, outro objeto direto, quem sabe, sabe algo. Não esqueça isso, que isso é fundamental. A maioria, grande parte, a maior parte das orações substantivas são introduzidas por conjunção integrante. E olha que ridículo, só duas. O Q e o C. Como é que eu vou descobrir que é conjunção integrante? Cara, você esqueceu o básico. Se perguntarem se esse Q ou se esse C são conjunção integrante, é só lembrar que ela é uma substantiva. Se ela é uma substantiva, ela pode ser trocada pela palavra ESTOU. Muito bom. Agora faça seu exercício e confira o gabarito. O Q e o C. O Q e o C. O Q e o C. Legenda Adriana Zanotto